A 24ª edição da Feira do Livro decorre até domingo em Ponte de Lima, uma feira já de longa tradição que traz a este Conselho o melhor da literatura portuguesa e estrangeira. Esta é seguramente uma das feiras mais antigas que nós fazemos no nosso Conselho. E portanto estamos quase, quase a chegar às bodas de prata. Este ano é a 24ª edição, em moldes diferentes. Nós temos que ir adaptando àquilo que é a realidade dos nossos dias, também num espaço diferente, mas seguramente num espaço muito atrativo, que traga também uma grande animação ao longo do fim de semana, nomeadamente para umas mais jovens. Este ano a Feira do Livro conta com o maior número de editoras presentes e com algumas novidades. Temos um bocadinho de tudo. Isto aqui neste, não posso dizer-se tanto, mas neste espaço, temos livros antigos de autores limianos, como o António Feijó. Temos aqui a primeira edição do António Feijó, as líricas e bucólicas. Temos a 2ª edição do Cancioneiro Chinês. Temos a monografia bastante rara do Conde da Aurora sobre o Ponte Lima. E depois temos obras mais recentes, mas mais vocacionadas para a área de História. Tem melhorado de um lado para o outro, tem corrido bem, mais organizada, porque acho que a gente aprende a fazer. E tem corrido muito bem. A gente desde que digam sim ao município que concordem em organizar a Feira, comunica para as editoras a data da Feira e pede livros para a Feira. Para terem mais um bocado de desconto, para poder fazer mais desconto na Feira, para ter as novidades, porque faz falta ter as novidades, e para ter livros com bons preços, porque existem aí preços, livros com 60% de desconto, 50% tem aí, e bons livros, novos, em bom estado, isso assim. A cultura numa oferta diversificada até domingo em Ponte de Lima. Legenda Adriana Zanotto